Bom, nesses dois anos de gestão que não foram fáceis, a gente aprendeu que Rio Grande da Serra precisa de muitas coisas e uma das nossas prioridades para o próximo mandato, além da manutenção e ampliação das creches para as nossas crianças, que isso é algo que eu trago no coração, o bem-estar das crianças da nossa cidade, é a questão das unidades habitacionais nas nossas cidades, que nós temos muitas famílias que necessitam de ter um lar para chamar de seu e Rio Grande da Serra precisa muito disso e as pessoas que amam Rio Grande da Serra querem o melhor para a cidade.